O dia do aniversário de 85 anos do Palmeiras, um outro ex-palestra apareceu para estragar a festa. Nove minutos de jogo e Marcelo Ramos fez 1 a 0 para o Cruzeiro. Noite de lua cheia e de futebol minguado do Palmeiras. Quando a fase é ruim, até o travessão atrapalha. Mesmo quando o goleiro adversário falha, a bola não colabora. Falta sempre um pé para concluir a jogada. É preciso ter cabeça para sair da crise, como a do zagueiro Roque Júnior, com o contrato renovado e o espírito também. Um gol parabéns Palmeiras, fica desse jeito. A festa foi ainda maior quando, aos 7 minutos do segundo tempo, Alex fez 2 a 1 para o Palmeiras. Mas a comemoração durou só 10 minutos. Marcelo Ramos, com a ajuda de Thiago, apareceu de novo para estragar a festa. O carrasco palmeirense jura que não tem nada pessoal. Pelo contrário, Palmeiras eu respeito muito, tem grandes jogadores, uma grande equipe. Eu acho que é mais coincidência, eu respeito muito Palmeiras. O Cruzeiro poderia até ter vencido no final do jogo, mas Giovani fez o mais difícil e se atrapalhou no mais fácil. O empate de 2 a 2 foi um bom negócio para o time mineiro. Prejuízo mesmo foi perder Alex Alves nos próximos jogos. O vice-artilheiro do campeonato brasileiro deixou o campo de maca, com uma luxação no pé direito. E não viu o Palmeiras lutando contra a sua fina, contra a sua falta de sorte até o final do jogo. No dia do aniversário do Palmeiras, a torcida teve pouco o que comemorar. Hoje tivemos uma postura melhor.